Oi gente, eu sou a Carol, bem-vindas de volta ao meu canal. Galera, a gente já está no mês de dezembro, nossa nem acredito, o ano passou muito rápido. E nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês como foi a minha experiência de comprar uma real tree, aquele pinheiro de verdade, e enfeitar com as decorações aqui de Natal. Eu fui com a minha host family e escolhi a árvore, existem aqui empresas que vendem essas real tree, que eles colocam várias árvores tudo junto num lugar, e você pode ir lá escolher, se você quer uma pequena, uma grande, uma mais fininha, uma mais gordinha, com o formato que você quiser. Então, assim, foi muito, muito legal, e eu estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês, e também guardar, ter essa recordação, né? Eu não consegui filmar o dia que nós fomos escolher a árvore, porque já estava muito escuro, então a imagem não ia ficar muito boa, mas eu consegui filmar, pegar alguns takes, da gente montando a árvore, minha host family tem a tradição aqui de todo ano, chamar a família, que são os irmãos da minha host e a mãe dela, pra poder ajudar a montar a árvore. Então eu fiz alguns takes pra compartilhar aqui com vocês, e espero que vocês gostem. Segura a vinheta e fica aí comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho